Em entrevista coletiva de Rogério Senne após a derrota para o Cruzeiro por 3x0 no Mineirão. Olha o que Rogério Senne falou desta derrota. Fala, Senne. De fato, não é talvez. Foi o pior jogo disparado. Nós não conseguimos criar, mesmo sem um time que não pressionava a gente, nós não tivemos as condições para fazer a bola entrar entre linhas. O primeiro tempo foi muito ruim. O segundo ainda conseguimos chegar algumas vezes, mas deixamos bastante a desejar no dia de hoje. Esse Bahia de hoje não reflete o Bahia dos últimos seis jogos que nós jogamos. Eu acho que, lógico, não se apaga o que os jogadores fizeram até aqui. São eles que conseguiram esses resultados de tirar o Bahia de uma situação difícil. Mas hoje não tenho nem o que falar para você. Nós não conseguimos executar muito pouco daquilo que nós planejamos. Eu acho que houve muito erro de passe, erro de domínio, erros técnicos simples. E o Cruzeiro se defendeu bem. Erros até em gols que foram estranhos. Então, assim, hoje não reflete o que nós somos ou o que nós fomos nos últimos seis jogos. Mesmo também existindo outras derrotas nesse espaço de tempo. Rogério, João do Batefundo Esportivo. Eu queria saber como é que você vai fazer para recuperar a moral do time, depois desse resultado infeliz fora de casa, para votar a sequência positiva e se reerguer no Campeonato Brasileiro? Trabalhar, ser competitivo, como esse time sempre foi, eu acho que é a principal característica dele. Desde que nós chegamos aqui, eu posso garantir para você que a competitividade nunca faltou. Eu prefiro achar que foi uma noite que nada deu certo. Nós não conseguimos executar nada do que planejamos. Erramos bastante. E eu acho que nós temos que ter, todos, mesmo o torcedor também, tem que ter um pensamento positivo, que esse time já mostrou que tem muito mais condição do que apresentou na noite de hoje. E nós temos que se reerguer, porque daqui a, sei lá, 60 horas, daqui a pouco mais, nós temos um jogo dificílimo contra o Palmeiras. E, bora, temos que competir. É muito ruim o que nós fizemos hoje, mas não pode ser espelho para os próximos jogos. Acho que o espelho tem que vir do que nós fizemos até antes desse jogo. Rogério, boa noite. Felipe, do canal Simonetti Análises e Versus Esporte. A gente sabe que os confrontos diretos daqui para frente vão ter bem esse nível de embate. E, provavelmente, quando uma equipe conseguir abrir o placar, ela vai baixar o bloco e vai se defender da mesma maneira que o Cruzeiro fez hoje. Qual o plano para enfrentar esse tipo de equipe? Desculpa, o Cruzeiro baixou o bloco antes mesmo de fazer o gol. O Cruzeiro não apertou nem o momento da saída de bola. Foi o jogo dos sete que nós mais tivemos espaço para construir. Tanto que saímos jogando todos. O Cruzeiro com a linha de quatro lá embaixo, nossos batrais recebiam a bola tranquilamente. Mas, na aproximação, nós erramos hoje muita coisa simples, que é passe, aproximação, viradas de jogo. Então, assim, não é que o Cruzeiro apertou, fez o gol e baixou as linhas. O Cruzeiro jogou com linhas médias, baixas, durante praticamente o jogo todo. Com transições boas, que é o que o Cruzeiro tem de melhor, nós não tivemos hoje a qualidade, a capacidade de construir boas jogadas para furar esse bloco mais baixo que o Cruzeiro apresentou. Está aí Rogério Senne falando sobre a derrota para o Cruzeiro por 3 a 0. Se gostou do vídeo, deixe aquele joinha, que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?